Música Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz ao Viver De a voz de todo torcedor palmeirense para mais um vídeo aqui no canal Só que antes de passar a informação que eu tenho para vocês Eu vou pedir aquele like perto, compartilhar esse vídeo para o Massimo de Palmeirense E se inscrever aqui no PVA, o Portal da Voz ao Viver Para fortalecer o Danilão e a mídia palestrina É, torcedor palmeirense, hoje na parte da manhã Surgiu boatos aí, tanto na mídia tradicional, quanto na mídia palestrina Que Rafael Veiga pode ser pretendido aí pelo time da MLS O Inter de Miami, lá do David Beckham É uma proposta de 12 milhões de dólares É, que dá hoje aí quase 70 milhões de reais, né? E o Palmeiras não tem totalidade em cima disso, tá? O Palmeiras só tem 65% do passe do Rafael Veiga, correto? Então parece que representantes aí desse time da Inter, de Miami Vai vir aqui agora no finalzinho de outubro para novembro Acompanhar algumas partidas da Sociedade Esportiva Palmeiras É, para ver o meia, né? É, o que acho estranho realmente é o seguinte É, o Rafael Veiga já na temporada, é um dos melhores jogadores É, o artilheiro do time nessa temporada, né? E também, é, então um mês, né? Da final da Libertadores Eu acho que esse negócio de negociação É, poderia vir depois do campeonato, né? Não agora, é nas vésperas, é de uma grande final de Libertadores Então eu queria saber de vocês, torcedor palmeirense Vocês gostam do Rafael Veiga? Vocês querem que ele continue no Verdão? Seria uma boa essa proposta aí? Eu acho um pouquinho baixa ainda Porque ele, ao lado aí do Dudu São um dos nossos melhores jogadores aí Contra o Gustavo Gomes também E o Everton, né? Nessa campanha aí, 2021 Então, obrigado a todos E como eu sempre digo, no final dos meus vídeos E das minhas lives Avante, mas muito avante Palestra, fui!